Direitos Humanos, a Unicamp apoia. Decentes valores sob o ataque, mensagens de desigualdade e intolerância, visões divisivas do mundo que causam aumentando a desigualdade, isolamento, desigualdade, violência. E nessa tóxica tida de desigualdade, que está lentamente em muitas sociedades, alguns dos principais, mais essenciais princípios que seguram as sociedades desigualdadas, risquem sendo desigualdadas. Nós precisamos parar isso, e eu acredito que nós podemos. Nós, você e eu, podemos tirar a linha. Nós não temos que se sentar quando aqueles que pedem hate, drive wedges de hostilidade entre as comunidades. Nós podemos construir brilhantes, nós podemos levantar nossas vozes, nós podemos se sentar para os valores de decentes, compasso sociedades. Quando alguém é abusado e medo, nós podemos se sentar para ajudar a segurar seus direitos. Quando um avançoador é vulnerável, nós podemos se sentar para o acesso. Quando um avanço é desigualdade, nós podemos se sentar para associação. E nós podemos se sentar para que eles possam ser que nós possamos apoiar isso, e podemos se sentar para evitar isso. Nós podemos também join outros a publicamente lobby para melhor liderança, melhor liderança, melhor liderança e maior respeito para humanidade. na rua, em escola, em trabalho, em transporte, em votação, em casa, em social media, em esportes. Onde estamos, nós podemos fazer uma verdadeira diferença em uma vida de alguém, talvez até muitas vidas. Local steps fazem movimentos global. Isso começa com todos nós tomando passos práticos para reafirmar nossa criação em humanidade e igualdade. O U.N. Human Rights Office trabalha para promover e proteger os direitos humanos ao redor do mundo. Nós trabalhamos para um mundo construído por nós, as pessoas, como diz o U.N. Charter. Um mundo de justiça, igualdade e igualdade. Então, joinha nossa criação, deixe-nos saber o que você está fazendo, e nós vamos reunir suas histórias e amplificar suas vozes. Isso começa com cada um de nós. Estarei para os direitos de alguém, hoje. Direitos Humanos. A Unicamp apoia.